Olá, sou a Marta Gomes, sou blogueira e adorei o convite de ser embaixadora da peça, uma peça que eu adorei, achei super diferente a ideia. Só de lembrar eu começo ali. Eu devo toda a minha mãe. Porque além de engraçado, às vezes faz a gente pensar um pouco, relembrar e ficar de olho em algumas coisas que acontecem por aí. Adorei a oportunidade, quero agradecer a todo mundo do Teatro a mil, a minha primeira vez. A minha não, a deles.